Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, nós estamos aqui nas obras da Roda Gigante de Balneário Camboriú, a Big Wheel, para gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui está muito pedido aqui no canal, é um dos mais pedidos aí para vocês. E hoje, eu combinei aqui com o pessoal, autorizaram aí, a gente vai gravar aqui dentro da obra para vocês. Melhor ainda, geralmente filmo só com o drone, mas eles liberaram para a gente filmar ali dentro. Então a gente vai subir agora ali, onde vai ser a base da Roda Gigante, para mostrar para vocês o pessoal trabalhando aqui na concretagem da fundação da Big Wheel. Vídeo exclusivo para vocês aí, que pediram muito, tá? E está bem legal, vou mostrar aí o andamento da obra, falar algumas informações. Ali em cima vai ter bastante barulho, tá? Então, se não der para falar, depois eu falo, mas as imagens vai passar aí para vocês. Aqui pessoal, está sendo feito o controle tecnológico do concreto, ó. O controle tecnológico está sendo feito aqui por três empresas. Aqui está a máquina, ó. faz o bombeamento do concreto. Bom pessoal, aqui que tem um pouco menos de barulho, ó, falar com vocês, ó. Mas basicamente essa aqui é a base da roda gigante aqui, né? Da fundação da roda gigante. São quatro pés, né? No caso, um ali, outro lá, outro aqui e outro aqui. E tem um quinto, no caso, lá em cima, né? São cinco pés, na verdade. Quatro aqui e um que vai ter os tirantes ali, que vai sustentar a roda, tá? Hoje está sendo feito a concretagem aqui da fundação. Concreto FCK 40, tá pessoal? Vão ser mais ou menos 350 metros cúbicos de concreto e 40 caminhões de concreto aí, no total, tá? Aqui dá para ver bem, ó, o bloco de fundação, olha que legal. E aqui está o bloco, um dos blocos principais aqui, olha que show, olha o tamanho desse gigante aqui. Dá uma olhada. Olha o aço aqui, ó. Aqui eles já concretaram o fundo, tá? Estão usando concreto vibrado, tá? Ali tem a parte de contenção toda do morro que foi feita, né? Depois também vai ser feita recuperação aqui da vegetação. Já foi feito também, praticamente a fundação está finalizada. Está faltando, no caso agora, finalizar a concretagem e depois vai ser iniciado, claro, a construção do prédio aqui embaixo de apoio e também a montagem da roda gigante, tá? Está prevista para começar nos próximos dias. Para vocês terem uma ideia aqui, a roda gigante vai ter mais ou menos 82 metros de altura, tá? No total. Só na fundação aqui foram 79 estacas raiz com 12 metros de profundidade e 4 metros dessas estacas estão cravadas na roca, tá? Então, é uma estrutura bem robusta, né? Para conseguir sustentar essa roda gigante aí, que vai ser a maior roda gigante do sul do Brasil, tá, pessoal? Tchau! 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 Bom, pessoal, seguindo aqui com o vídeo, então, né? O pessoal está trabalhando ali atrás, como vocês podem ver. Uma coisa legal também aqui da roda gigante é que continua o prazo, tá, de entrega, previsão de entrega para dezembro, tá? Início de dezembro para a inauguração da roda gigante. Outra coisa legal é que as cabines da roda gigante foi feito um upgrade nas cabines, elas são mais bonitas, mais panorâmicas, vocês vão ver aí que melhorou bastante. Enfim, esse é o vídeo aí, então, da roda gigante, espero que vocês tenham gostado. Em breve vai começar a montagem da roda gigante em si, né? A fundação agora está terminando aqui, como vocês podem ver, vai começar a montagem da roda. Aí eu vou filmar também para vocês, tá? Já combinei com eles, a gente vai filmar aí essa parte também, tá bom, pessoal? Vou mostrar mais um pouquinho aí, ó, para vocês, o pessoal trabalhando ali. Não esquece aí, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta também, se você gostou. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com os amigos aí no WhatsApp, manda para todo mundo, que ajuda bastante aí o canal a continuar crescendo e continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês, né? Só é possível a gente fazer essas filmagens aqui, porque o canal está crescendo, o pessoal gosta de ver também as obras aí, né? o crescimento da cidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.